Foram dois meses guardando segredo. Não foi fácil pra ninguém. Muitas dúvidas e inseguranças até chegar aqui. Começou lá na roxinha. Depois veio a amarelinha. Mas faltava uma última cor pra completar este quadro. Não sei, né? Pode falar? Vocês não vão acreditar. Ó, e não é fácil me tirar de casa não, hein? Cara, vai ser muito irado, confia. Pô, Lil, tá zoando pesado, Lil, na moral. Não tem roxinha cariosa Netflix, cara. O que é isso, cara? Fica tranquilo. Agora é hora de vestir a vermelhinha. E finalmente vamos ver o jogo do Mengão, mané. Aí sim. Tá olhando o que, pô? O problema é isso. Caraca, mané. Será que é hoje que o Drácula vai mostrar os dentes? É hoje que ele vai morder o pescoção. E aí, tu não tá esquecendo de ninguém, não? Não. Cadê esses puto que não me atende, macho? Lil, o urso e esse não tem como, man. Eu vou casar. Tchau. E aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.